Oi pessoal, bem-vindos ao décimo primeiro episódio do nosso livro de psicofarmacologia distal. E hoje será um episódio um pouco mais diferente, fugindo aí dos assuntos que a gente estava fazendo certinho de capítulo em capítulo. Os nossos dez primeiros episódios foram seguindo página por página o capítulo 1, 2 e 3. Mas o capítulo 4, ele fala muito mais sobre um transtorno mental chamado esquizofrenia e a gente não tem muito interesse em falar dele agora. É claro que para o nosso canal vai ser muito legal a gente rever esse assunto, mas acho que tem outras referências, outros capítulos, outros livros que podem explicar muito melhor. Mas hoje falaremos de um assunto muito importante que é da esquizofrenia mesmo, mas é falando da dopamina e do glutamato. Então de novo, peço humildemente que se inscreva nesse canal, dê um like nesse vídeo para nos ajudar. A dopamina é um neurotransmissor obviamente sintetizado nos neurônios dopaminérgicos. Ela é fabricada principalmente no terminal nervoso, na parte distal do neurônio. Ela é sintetizada a partir de um aminoácido chamado tirosina. Esse aminoácido é captado pela corrente sanguínea e levado pelo meio intracelular através de uma bomba ou transportador de tirosina. E a tirosina, já dentro da célula, ela passa por ação de duas enzimas diferentes. Uma é a tirosina hidroxilase e a outra é a dopa descarboxilase. Daí ela é captada e armazenada em vesículas através de um transportador VEMAT2 que a gente já falou, que é o grande transportador de monaminas. E quando ela é liberada para a fenda sináptica, há também um transportador que pode recapitá-lo de volta para a célula. E esse transportador que a gente pode até chamar de VIP é o DAT. Não sei se vocês lembram, DAT, que a gente já falou na última aula. Ele vai interromper a ação da dopamina, ela vai recapitar e rearmazenar de novo nas vesículas. E lembrando de novo um ponto muito importante, no córtex pré-frontal tem muito pouco DAT. Então não é todo lugar do cérebro que a gente tem neurônio dopaminérgico, transportador e recapitação tudo certinho. Então nesses locais a dopamina é degradada por outros processos, principalmente através da enzima CONTE, que é a catecol-ometiltresferase, e também a monoaminoxidase, que são os mal A e B, que a gente também já falou nas últimas aulas. E para ver uma recapitação um pouquinho diferente, ele utiliza o transportador chamado NAT, funcionando aí com uma falsa noradrenalina. E além de todas essas proteínas pré-sinápticas, a gente ainda tem os receptores pós-sinápticos. E eles são diversos, com pelo menos 5 subitivos e diversas isoformas diferentes. O mais famoso de todos é o receptor D2, que é amplamente estudado principalmente para esquizofrenia. Mas temos aí o receptor D1, D2, D3, D4 e também D5. Na verdade o D2, além de ser um receptor pós-sináptico, ele também pode estar pré-sináptico, funcionando aí como um guardião. Nessas situações, caso ele esteja ocupado num neurônio pré-sináptico, ele pode funcionar como um sinalizador de que há muita dopamina na fina sináptica. Daí acontece uma resposta de retroalimentação negativa ou feedback negativo. O que é? Por ter muita dopamina, ele vai pedir para o neurônio pré-sináptico parar de produzir tanto ela e liberar na fina sináptica. Bom, nessa imagem a gente pode ver o transportador de tirosina, levando ela do ocorrente sanguínea até o meio intracelular. Daí a enzima tirosina hidroxilase e a dopamina dexcarboxilase, ela vai agir sobre ela. E através do Vemate 2 vai haver armazenamento em vesículas e depois saída pela fina sináptica. A recaptação então pode ser feita pelo transportador DATI, destruição pela enzima monoaminoxidase A ou B dentro da célula ou fora da célula, além da enzima Conti que está desenhada aqui no canto inferior direito. Também podemos ver que os receptores pós-sinápticos são de D1 até D5, com preferência aí para o D2, agindo aí de duas maneiras diferentes. Se for na parte distal do neurônio pré-sináptico, ele vai diminuir a produção de dopamina, que a gente pode ver nessa figura de baixo. Mas se o receptor D2 estiver na parte proximal da célula, ele vai pedir que haja a menor resposta elétrica para a produção de dopamina. Bom, e o que mais dá para a gente falar sobre esse assunto? No nosso cérebro, a gente pode dividir didaticamente que a gente tem 5 grandes vias dopaminérgicas. É a mesolímbica, mesocortical, nigostriatal, túber infundipular e uma talâmica. Começando aí pela mesolímbica, ela é uma via que começa na parte do tronco cerebral, muito próxima de uma área chamada área tegmental ventral, que é muito importante. E ela vai se estender até aproximadamente os núcleos acúmbenes. E a grande importância dela é que na esquizofrenia, ela vai estar hiperreativa. Isso causa a produção de sintomas positivos, que são alucinações, delírios, principalmente. E secundariamente, ela está relacionada à motivação, prazer e recompensa. Como a maioria das descobertas na medicina, tudo isso foi descoberto ao acaso. A gente viu que algumas substâncias dopaminérgicas, como anfetamina e cocaína, elas levavam a situações em pacientes saudáveis, que pareciam situações de esquizofrenia. Com muita produção de alucinação, agitação e delírios. Então eles pensaram, e se a gente produzisse medicamentos que diminuíssem a dopamina? E foi a partir daí que saíram os primeiros antipsicóticos, afetando principalmente os receptores D2. Então a partir do acaso, eles fizeram essa hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. Ou como dizem os especialistas, essa é a hipótese dopaminérgica mesolímbica para sintomas positivos da esquizofrenia. A segunda via, também muito importante, é a mesocortical. Ela também começa nessa área tegmental ventral, mas ela vai se estender mais pro córtex pré-frontal. E aí foi hipotetizado que ela se divide em dois ramos diferentes. Na parte dorso-lateral do córtex pré-frontal, iria ser responsável pelos sintomas cognitivos. E na parte ventro-medial, seria responsável pelos sintomas negativos. Essa em questão é uma via que os pesquisadores têm muitas, muitas dúvidas. Até porque os antipsicóticos que a gente tem hoje, elas não fizeram nenhuma mudança e até pioraram esses sintomas. Até porque nessa via, é o contrário que a gente falou. Ao invés de ter hiperreatividade, tem uma hiporreatividade dos neurônios dopaminérgicos. E a grande pergunta que fica é, como diminuir a dopamina na via mesolímbica e aumentar a dopamina na via mesocortical? Um pouco difícil, né? E ainda vamos relembrar que no córtex pré-frontal, tem menos atividade de dopamina. Tanto por menos transportador, quanto menos receptores D2. Então, caso na esquizofrenia a gente veja uma situação em que tenha menos ainda, é possivelmente que sintomas negativos como anedonia, hipopragmatismo, falta de interesse e de prazer, elas sejam originadas daí. E até comportamentos existentes aí na esquizofrenia, como o uso de drogas, como o cigarro, elas podem estar relacionadas a uma tentativa automática do paciente de tentar elevar a dopamina nessas regiões. Bom, a terceira via é a nigrostreatal. Ela vai se originar de um lugar diferente, que é a substância nigra, e vai andar até os núcleos da base e o estriado, que é o nome dessa via mesmo. E essa via a gente não está colocando aí para explicar um pouco mais da esquizofrenia, mas sim dos efeitos colaterais dos antipsicóticos, que são os efeitos extra-piramidais. Não sei se vocês já ouviram falar. É principalmente a catizia, que é a agitação, distonia, contração simples de músculos, discinesia, que é o movimento bucomastigatório ou movimento repetitivo de mãos, e também um tremor, que é leve, cerca de 5 Hz. Mas falaremos disso mais adiante quando chegarmos no assunto dos antipsicóticos. A quarta via é a via túber infundibular. Ela, na verdade, está muito relacionada com a lactação devido à produção do hormônio prolactina. Então, novamente, essa via não está muito relacionada à esquizofrenia, mas sim sobre um efeito colateral, que é a galactorréa, que pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres usando antipsicóticos. E uma quinta via, que é a talâmica, que ela vai se originar de diversas regiões, principalmente pela substância cinzenta, parabraquial, hipotálamo, tálamo e núcleo parabraquial lateral. Eles estão investigando se isso tem alguma coisa a ver com a esquizofrenia. A única coisa que eles viram até agora é uma relação com o sono. Nessa imagem, a gente pode ver a via mesolímbica, que vai estar hiperreativa, que nem na temperatura que a gente pode ver na parte superior direita, originada na área tegmental ventral e vai até o núcleo acúmbis. A via mesocortical, que vai estar com uma hiporreatividade, gerando aí sintomas principalmente cognitivos na parte do orso lateral e sintomas negativos no córtex pré-frontal ventromedial. A via nigoestriatal, ela vai estar normal aí num paciente mesmo com esquizofrenia, mas ela vai diminuir quando a gente utilizar o antipsicótico e vai causar efeitos colaterais. E a via túbero-infundibular, que também vai estar normal, se os antipsicóticos vai causar galactorreia, claro que alguns remédios só. E pra resumir tudo, e colocar também a quinta via, que tá escrito em E nessa figura, que é a via talâmica, que ela vai se estender por várias regiões do cérebro. E é isso, pessoal. Semana que vem a gente vai falar sobre o glutamato, que é a outra metade desse capítulo. Então ficam ligados aí que a gente vai comentar um pouquinho mais. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Segue a página no Instagram, que é arrobapsique.aula. E bons estudos!